O que foi, cigana? Fale logo de uma vez! A Disney comprou a máfio. Você sabe o que isso quer dizer? Que vamos fazer seus personagens passarem por papel ridículo? Sim! Pera, não. Que vamos conhecer vários super-heróis. Desculpe não pular de alegria. Minhas costas dão. Você não me entende? Conheceremos vários heróis fortes, poderosos, de roupinhas colantes. Hum... Poupinhas colantes? Além de heroínas talentosas, lindas, divas e cheias de super-poderes. Hum... É mesmo, é. Agora o polismo é super-poder. Isso aqui é o super-brócolis, cheio de esterói na droga da veia. Garoto estilo. Que raiz é garoto estilo? Isso é super-heróina ou bris pelúcia? Parece até o meu irmão do tic-tac-o. Qual o seu problema com as meninas? Elas são lindas. Inclusive, eu estou pensando em me tornar uma super-heróina. Ah, querida, por favor, olhe só pra você. Frolo, não estou te estendendo, hein? Esse seu comportamento... Se eu não te conhecesse, diria que você está puro... Não fala, não fala a palavra com R. Recalque. Ah, me poupe, princesinha classe B. Eu nasci no salto 15 salvando as inimigas. Não tem motivo pra... Quer dizer, eu sou um homem justo e bom e por isso posso me orgulhar. Aham. Desce desse salto, bandida. Acho que tem mais alguém aqui que é uma princesa além de mim, hein? Olha o abuso, hein? Mas Frolo, você sempre correu atrás de mim. E aquela cheada que você lindeu na igreja? Eu queria saber a marca do teu xampu, menina. Olha só pra mim, só calma nessa porra. Então, essa percepção toda é recalque. O tempo todo. Só porque eu sou linda, morena e tenho um príncipe maravilhoso. Garota, pra que que eu vou querer teu macho? Olha isso aí, é o príncipe mais feio da Disney. Nem o príncipe, correia. Na verdade, todos os herói da Disney são os toscos. É menino de rua, bandida, Maria Fedeno, cruz e céu. Isso é que são príncipes de verdade, olha isso. Olha esse Deus, olha esse braço, quanta merda. Eu teria tudo pra ser esse martelo. Ai, é um negócio bom que você fez, eternário. Vai, queiga, que a roupa é joia, é pra usar essas todas de bijuteria, escrota, barata, dá 25. Fica longe que é tudo de marca, que é varós, que é marós, que é caralhós, que é tudo meu, sai lá. Ih, fala sério, bicha velha. Você não tem o que os homens querem. Pobrezinho, eu vou te contar o que os homens querem. O meu brilho você quer, meu perfume você quer. Mas você não é fazeitor. Pra ter sucesso, amor, tem que fazer direito. Eu já falei que eu sou top, que eu sou poder, agora vejo o que eu vou te falar. Eu sou a diva que você quer copiar.